O Brasil todo hoje volta os olhos para uma crise e uma situação jamais vista pós-período militar no Brasil. Mas vamos colocar o ponto nos is. Na verdade, parlamentares do PT chegam aqui e tentando responsabilizar o atual governo por todas as mazelas que estão acontecendo. Em primeiro lugar, nós não votamos no Michel Temer. Michel Temer foi eleito com o voto do Lula, da Dilma. Então, ele é acessório do PT. Ele foi criado pelo PT. Em segundo lugar, senhor presidente, é importante também que seja dito a realidade que passa hoje a Petrobras. A Petrobras, ela foi ungida como uma vaca sagrada para ser espoliada. E no final do governo do PT, ela passou a ser uma vaca esquálida. Passou a ser a empresa mais devedora no mundo. Passou a ser ali o foco de negociatas para poder fazer caixa de campanha e para poder eleger ditadores na América Latina e também na África. Então, senhor presidente, vamos aos fatos. A realidade hoje, ela é consequência de um desgoverno que usou a Petrobras para maquiar preços, para poder iludir a sociedade que poderia fornecer uma energia elétrica mais barata, o petróleo, os combustíveis mais baratos. E deu no que deu. Agora, nós temos que entender que, neste momento, eu conversando com os caminhoneiros, é importante que todos aqui entendam que eles não sabem analisar o rebate de PIS e COFINS. Eles não sabem analisar diretamente o que é retirada da CID. O que ele disse a nós é uma coisa só. Caiado, nós temos aqui uma cardeneta de contas. O diesel não pode passar de três reais porque nós não fechamos a nossa conta. Essa é a realidade. O caminhoneiro, ele foi aquele que teve a coragem de dizer, olha, o rei está nu. O caminhoneiro teve a coragem de dizer isso para o país. O Brasil não tolera e não suporta mais trabalhar para sustentar o Estado brasileiro. Hoje, o custo do poder no Brasil é uma reação em cadeia. É uma revolução tributária que, na verdade, os caminhoneiros estão fazendo sem saber o que estão fazendo. Hoje nós temos que repensar como é que tem que ser discutido, seja na Assembleia Nacional Constituinte, seja em fato imediato, saber como é que o Brasil vai sobreviver a essa crise que corre o risco, sim, de uma ruptura institucional se o presidente Michel Temer insistir em poder querer resistir ao sentimento da sociedade que, trabalhando, não sobrevive. No meu Estado, por exemplo, o governo arrecadar, cada dia que você vai em Goiânia, você toma três, quatro multas no carro. Cada hora que você chega para pagar a conta de água, ela é a água mais cara do Brasil, R$ 5,20 por mil litros de água. Senhor presidente, o Estado está assaltando o contribuinte e nós temos a responsabilidade aqui de poder promover uma mudança substantiva.